Vou fazer um vídeo pra vocês aqui, ó, do hotel abandonado aqui em Ibirá. Ó o Marcão Marofano, ele tá do outro lado, tocando coisa na janela aqui, ó, certeza, ó lá. E aí, tio, vai vandalizar o lugar? Ó o cara lá, tamo aqui, ó, tô fazendo takezinho pra vocês verem do hotel abandonado, ó, muito grande, família. E aí, arranca a janela fora, muito lugar. Falou, vai lá, filmar aqui pra vocês fazerem uns take, lugares não abandonados aqui, hotel. Eu fiz uma live, mas infelizmente a internet aqui é péssima, aqui eu acho que eles iam construir mais quartos, tá ligado? Mas aí faliu, os caras nem acabou, aqui ia ser um corredor e essas portinhas aqui iam ser os quartos novos. Tá bem destruído o lugar, véi. Bem destruído. Aqui nós já subimos em live também, depois eu pego um corte da live, põe pra vocês assistirem. Entramos em tudo aqui já, ó. Os quartos tá bem detonados, tá tudo... Tá tudo em ruína, mano. O chão tá cheio de buraco. Tem escada que não dá pra descer, tem que descer por outro lugar. Ó isso aqui, mano. Tá muito perigoso. Vamos lá na frente, lá que eu acho que eu li eu não fui ainda. Eu fui, não me lembro agora. É muito grande, família, o lugar. Muito grande mesmo. Estourar um pouquinho mais, não dá nada. Mas já entrou em tudo aí, ó. Aqui o teto desabou. Desabou e virou um regaço. Já desceu naqueles halls ali, ó. Já andamos em tudo. Já exploramos o lugar inteiro, família. É gigante. O lugar é gigantesco. E eu tô de chinelo ainda por cima, no bagulho. Ó, que banheirinho. Podia abrir aqui, ó. Acordava de manhã. Traga a janela. Não, tá travada. Aí tem, ó. Aqui era uma pracinha aqui, ó. A prefeitura tá reformando a pracinha. Mas o hotel, nada. Quem quiser saber mais da história do hotel, é só colocar grande hotel abandonado em Ibirá, tá ligado? Que daí vocês vão ver a história do Google. Porque eu não sei muitos detalhes. O único detalhe que eu sei é que o bagulho foi construído em 1954. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes da Segunda Guerra, não. Depois. Um pouco depois. Um pouco depois. Da Segunda Guerra Mundial. Foi construído um pouco depois. E em 2004, nem durou tanto assim, mano. Durou aí cinquenta e poucos anos, né? Acho que deve ser cinquenta anos. Depois de cinquenta anos, o lugar foi a falência e vieram a fechar. Aí fechou. E tá abandonado desde então. Cada ano que passa, vai ficando pior, né? Por incrível que pareça, não tem moradores de rua aqui. Pelo menos a gente não achou. Não encontramos. Mas o lugar é muito grande, cara. É impressionante, mano. Fico impressionado como não tem morador de rua aqui, cara. Porque se fosse em São José do Rio Preto, o lugar já estava dominado por moradores. Se bem que também não tem nada de seguro morar aqui, né? Convenhamos, né? O teto caiu tudo, ó. O cara dirigiu logo descalço. Menina, essa sacada aqui. Fazer mais um takezinho. A escada não dá pra descer, ó. Tem que descer por outra. Pra ir pro segundo andar, porque aqui tá tudo, como vocês podem ver, tudo lascado. Aqui tinha um elevador também, ó. Dá pra pegar o elevador pra descer. É, vamos descer de elevador. Olha, tinha um elevador aqui. Como é claro e óbvio, vocês podem ver. Exige. Roubaram, acho que roubaram esse elevador aí, mano. Os caras deram conta de levar o elevador, guiado. E aí, rapaz? O lugar é muito grande, família. Muito, muito grande. É que no vídeo, assim, pode não parecer, mas tem muitos cômodos. Tem muitos lugares pra ir, tá ligado? Tipo, cada lugar que você olha, ó. Tem lugar que você pode acessar. E fora lugares inacessíveis, né? Tem aquele corredor. Eu mostrei pra vocês. O corredor. Tem lugares que nós vimos ali também que não tem mais como acessar. Fora essa fita ainda. Derruba o teto aí, Marcão. Vamos ver se é o bala mesmo. Ah, tá cruzado no carro. Vai derrubar na minha cabeça aqui, viado. Vou sair daqui. Pensa se você puxa aqui e o bagulho cai pra cá. Amém.